Acabou de ser lançado o mega trailer do episódio Mega Sanguessuga, o episódio 10 dessa quarta temporada E de acordo com esse trailer, teremos uma nova heroína nesse episódio E como de costume, é claro que eu não deixaria de fazer uma análise desse mega trailer pra vocês E aí, quer saber tudo sobre esse episódio? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star Megalit ou Mega Sanguessuga é o episódio 10 dessa quarta temporada Até o momento, não temos uma data de estreia e nem a sinopse desse episódio Mas acabamos de receber um mega trailer desse episódio Que com certeza vai aumentar ao máximo a nossa ansiedade para assistir Bom, vamos começar direto com a análise e depois a gente tenta criar algumas teorias O trailer começa mostrando que eu acredito que seja um parque e nele vemos Milene e Ivan protestando E olhando bem a placa que Milene e Ivan estão segurando Podemos ver que na placa da Milene tem uma árvore E na do Ivan tem o que possivelmente será uma construção Logo após a mostrada, o bombeiro de Paris entregando uma serra elétrica para o prefeito Eu acredito que nesse momento o prefeito de Paris quer derrubar as árvores que estão ali no parque Para criar uma nova construção E por isso Milene e Ivan estão protestando para impedir que isso aconteça Então logo a seguir o bombeiro dá um ok para o prefeito Então ele imediatamente iria cortar as árvores Mas Milene, Marinette, Juleika, Alex e todos os seus amigos decidiram impedi-lo Então cada um deles entrou na frente de uma árvore Isso fez com que o prefeito ficasse furioso e ele está com muita raiva Então é mostrado todos os repórteres se assustando E logo após o prefeito sendo akumatizado Então surge um monstro no ar que provavelmente é o Mega Sanguessuga Podemos ver logo a seguir esse monstro cuspindo meio que vários Maledictors para fora dele Criando meio que um exército de Maledictor Então é mostrado a Alia, Chloe, Nino e Sabrina sendo atacado por esses vilões São muitos vilões, ou seja, Ladybug e Cat Noir não conseguiram lutar com todos eles ao mesmo tempo Então Ladybug decide fugir Podemos ver logo a seguir o Cat Noir lutando contra esses vilões Pelo que podemos ver nesse ângulo Esses vilões não são tão grandes assim Eles são bem pequenos A não ser que eles tenham o poder de crescer e diminuir ao mesmo tempo Já que na cena que eles estão atacando a Alia, Chloe e Nino Eles estão bem grandes Ou seja, existe essa possibilidade Então Ladybug decide reunir alguns heróis para ajudá-la nessa batalha Então ela entrega o Miraculous para Zoe, Nino, Kyoko e Max E por fim é mostrado a cena mais bombástica desse trailer Ladybug retirando o Miraculous do ratinho de dentro de seu ioiô E entregando para uma nova personagem Não estou nova sim, já que a conhecemos há bastante tempo Bom, pelo que podemos ver A Milene finalmente vai se tornar heroína no episódio 10 dessa quarta temporada Então é mostrada a transformação da Milene E o trailer termina com todos os heróis se reunindo Menos a Milene Que deve estar fazendo outra coisa E assim acabou esse trailer do episódio 10 Bom, talvez a Milene não esteja nessa cena final Porque a Ladybug ainda não a convocou Talvez a Ladybug tenha reunido esses heróis para tentar derrotar Mas não foi o suficiente Por isso ela precisou da Milene Já que os seus poderes serão bem úteis De acordo com o que eu consegui analisar desse trailer Podemos ver que a Milene foi uma das primeiras a protestar Ou seja, eu acredito que esse episódio será focado na Milene como heroína Já em relação ao tamanho dos vilões que estavam bem pequenos Eu acredito que a Ladybug precisará da Milene como heroína Para que ela use os seus poderes Pois como nós vimos a Ladybug usando o Miraculous do Ratinha em uma fusão Esse poder seria bem válido nesse episódio Já que ele é capaz de diminuir a pessoa e fazer com que ela se multiplique Ou seja, a Polymouse poderia se multiplicar em várias cópias de si mesma Para conseguir lutar com todos esses vilões Bom, eu não sei se vocês sabem ainda Mas já foi confirmado que o nome da Milene como heroína será Polymouse Eu achei bem interessante Eu só sei de uma coisa Eu não vejo a hora de assistir esse episódio Mas me falem aqui nos comentários o que vocês acharam Qual a expectativa de vocês e suas teorias para esse episódio Comentem aqui para me saber Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo Até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON